Olá pessoas, eu sou a Carol Mendonça da Olive Tree Filmes e hoje eu tô aqui pra falar com você sobre um assunto sério, compliance. Isso mesmo, vamos falar sobre como criar treinamentos de compliance sem fazer seu time morrer de sono. Mas pra eu ter certeza que eu estou falando com um ser humano aí do outro lado e não com um robô, dá um like, comenta, vem tomar café com a gente, faz um sinal de fumaça, se inscreve aqui no canal da Olive pra receber conteúdos bacanas como este. O compliance tem sido uma preocupação cada vez maior pras empresas e essa prestação de contas se torna ainda mais importante em um mercado competitivo, onde os erros podem ser fatais. Morri! Esse é um assunto importante e delicado, mas também é um desafio enorme engajar o colaborador. Dificilmente ele vai querer se afastar das suas atividades pra assistir uma palestra ou participar de qualquer ação que garanta a conformidade com as leis e com as normas da empresa. Chato! Não aguento mais! Sendo assim, a melhor solução pra aumentar esse engajamento é usar a criatividade pra fazer um material divertido, fácil de absorver e interessante. Em qualquer treinamento de compliance, em vídeo ou não, ele jamais pode ser monótono ou extremamente formal. Por isso, use os vídeos pra fazer sessões de treinamento mais divertidas e mais interessantes. Não existe fórmula mágica pra criar um vídeo perfeito. Açúcar, tempero e tudo que há de bom! Porém, o mais recomendado é que seus vídeos sejam curtos. Então, talvez você precise fragmentar a sua mensagem em pequenos capítulos, onde cada ponto é abordado separadamente. Imagine uma palestra de 4 horas. Empolgante! Parece interminável, né? Agora, imagine uma série de vídeos curtos, diretos, bem produzidos e dinâmicos. Bem melhor, né? Verdade! O bom de você ter esse material em vídeo é que ele pode ser divulgado diversas vezes ao longo do ano, pra que as pessoas sejam constantemente lembradas sobre esse tema. Você pode começar com algo mais básico, usando vídeos animados, com gráficos e textos. Eles são ótimos pra dinamizar esses conteúdos mais teóricos. Existe também a opção da criação de cenários com pessoas reais, que dão esse contexto à mensagem. Aqui, a técnica do storytelling é aplicada no desenvolvimento do roteiro. Nesse formato, você pode criar situações hipotéticas e aí convidar o seu público pra refletir sobre as decisões corretas que devem ser tomadas em cada caso. Você também pode fazer vídeos guiados por um expert. Mas é preciso que esse profissional tenha bastante carisma pra prender a atenção de quem tá assistindo. As vezes, o cara do compliance não tem tanta facilidade pra comunicar na frente de uma câmera. Você pode contratar um apresentador ou até escolher outra pessoa da equipe que tenha uma didática melhor. No hard feelings. E pra alguns temas mais polêmicos ou até mais técnicos, é interessante você produzir umas entrevistas pra que alguns desses experts desenvolvam o assunto mais a fundo. Como você pode ver, existem vários formatos criativos e bacanas pra você comunicar as regras de compliance aos seus colaboradores. Mesmo que você opte por gravar uma palestra, fragmenta esse conteúdo em pequenos blocos, onde os colaboradores possam acessar por tema quando eles quiserem. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários pra gente conseguir te ajudar. Beijos e até a próxima!